Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Aracatuba, esse tipo de caso aumentou quase 50%. É que as pessoas estão denunciando mais. Você vai ver agora como o poder público tem feito para estimular crianças a denunciarem esse tipo de caso. O olhar é atento dessa criançada. Ninguém aqui quis perder um detalhe do que estava acontecendo lá em cima do palco. E para não deixar esses alunos da rede municipal de Aracatuba se distrair, quem participou também entrava em cena. Eu não quero mais saber de bola nenhuma. Some com essa bola daqui, pai, de futebol. Mas as histórias contadas nesse palco não têm a ver com contos de fadas e muito menos com fábulas infantis. Elas têm a ver com a realidade de muitas crianças que escondem uma vida marcada pela violência. E essa semana foi especialmente reservada para falar sobre esse assunto. É que 18 de maio é dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o teatro foi uma maneira de incentivar os pequenos a denunciar qualquer tipo de violência. As histórias falam com uma linguagem simbólica. E esse simbolismo é o que atinge diretamente a criança. Então ela faz associação com o personagem, com a vida dela, com a vida de alguém que ela conhece. E esse trabalho é realizado todo ano pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Aracatuba. E a ideia tem dado certo. A mãe de um dos alunos da rede municipal só descobriu que o filho tinha sido violentado depois que o menino assistiu a uma peça de teatro. Nessa apresentação o meu filho se manifestou junto à professora, dizendo que tinha acontecido um fato dentro de casa e que ele não havia contado para ninguém. E ele contou para a professora. Aí a gente procurou os meios cabíveis, conselho tutelar, disque 100, ele passou por exames, tratamento psicológico e aí eu descobri que ele foi vítima de abuso sexual dentro da minha casa com um familiar muito próximo. Os casos de violência infantil atendidos pela Assistência Social de Aracatuba aumentaram quase 50% no ano passado. Em comparação com o ano anterior, estatística que na verdade representa avanço no serviço prestado à população. Quando a gente fala do aumento de caso, talvez a sociedade venha a entender que é um aumento de situações acontecendo com criança. Na verdade são situações que começam a ser reveladas, descobertas. Por isso que existe o disque 100, o disque denúncia, que qualquer pessoa pode estar fazendo essa denúncia. É anônima, não precisa se identificar e além do disque 100 também, a pessoa pode procurar o conselho tutelar da cidade, que também pode ser realizada uma denúncia anônima. Obrigado. Obrigado.